Maninho 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 Vamos caçar Nas matas do Sumaré É lá que eu vou ver quem é É lá que eu vou ver quem é Você diz que é caçador De uma coragem tamanha Mas quase morre de medo Quando vê uma aranha Mata cobra venenosa Já matou até leão Fez correr o leopardo Matou tigre a bufetão Deu um nó no cascavel Fez de uma onça baçoca Treme dos pés a cabeça Quando vê uma minhoca Treme dos pés a cabeça Quando vê uma minhoca Treme dos pés a cabeça Quando vê uma minhoca Treme dos pés a cabeça Treme dos pés a cabeça